O estacionamento do pavilhão São Pedro foi o local escolhido para a passagem rápida dos catequizandos com os seus pais. A paróquia São Pedro Apóstolo conta com mais de 170 catequistas e muitos deles marcaram presença nesse drive-thru da saudade. Não foi preciso nem sair do carro. Pela janela os catequistas entregaram lembrancinhas e mandaram aquele beijo, de longe, mas cheio de carinho. Foi uma iniciativa da nossa paróquia para a gente poder matar a saudade um pouquinho de tudo isso que está acontecendo e que o catequizando se sinta acolhido, que nós não esquecemos deles. Foi um momento muito bom, muito importante, porque a gente tem mesmo essa saudade deles e foi uma oportunidade junto com a catequese de a gente oferecer para eles também aquilo que a gente está preparando durante esses meses para eles e oferecer o que a gente tem de material e informação sobre a obra para os pais que estão em casa. A gente não pode passar os conteúdos durante esse tempo todo, mas a gente não deixou de enviar para as famílias os conteúdos que a gente poderia estar vendo em sala com eles. Todos que adentravam ao estacionamento eram recebidos com muita alegria. Por conta da pandemia, as aulas de catequese precisaram ser paralisadas no finalzinho do mês de março. São mais de seis meses longe das crianças, por isso toda essa alegria dos catequistas aqui no pavilhão São Pedro. Uma atitude muito bonita, muito legal, eles adoram, né? Para eles estarem sempre presentes aqui na igreja, com os amigos. Eles estavam com saudade das prontas, catequistas, muito legal. A gente fez questão porque eles participam da igreja, né? E eu achei muito legal essa atitude deles, assim, da gente vir com as crianças para dar uma volta, para eles lembrarem dos professores, né? Muito legal. Valeu a pena, então? Valeu a pena. Muitas famílias passaram pelo pavilhão. Foi uma manhã especial, depois de tanto tempo sem contato, por conta da pandemia. É um modo da gente continuar cultivando a nossa vivência em comunidade, porque ser igreja é ser comunidade. A gente sente saudade das nossas crianças, os que já têm mais intimidade também sentem saudade da catequese. É mais um modo da gente estreitar os laços com as famílias, está sendo muito bacana. É um modo da gente estar com as famílias, está sendo muito bacana.